Fala pessoal, Samuel Valentim, beleza? Vejam essa novidade no meu canaril Canela mogno amarelo intenso e canela mogno amarelo nevado Ué Valentim, você está criando canela mogno também, não eram só os verdes? Apaixonei com as canelas também pessoal e os azuis mognos Então todos os mognos sem fator vermelho são apaixonantes para mim Já botou 5 ovos, começou a chocar hoje Muito bem, é um machão aqui nevado, muito lindão E a fêmea intensa Legal não é pessoal? Mostrando a evolução deles para vocês E vamos ver o que vai dar isso futuramente em concursos Mas gostei, gostei Valentim, tem que dar luteína quando os filhotes nascerem Não necessariamente, posso pigmentar depois que os filhotes forem separados dos pais Valentim, pode dar 10 gramas de luteína para 1 kg de farinhada também Para os canelas mognos, amarelos, intensos, nervados e mosaicos? Sim, pode sim Bacana? Muito bem, gostaram? Legal? Isso aí, beijo no coração, boa reprodução a todos vocês Valeu!